E agora é real oficial. O governo publicou no Diário Oficial da União, esse mês, agora finalzinho de abril de 2020, a autorização para que o INSS contrate servidores aposentados e militares inativos. Eu já comentei disso por alta aqui no canal antes dessas medidas se tornarem concretas, mas hoje vamos falar tudo sobre isso, os impactos num concurso futuro do órgão, o que isso significa para a administração pública de forma geral e também um papinho sobre ética e marketing. Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal, o maior canal de concurseiro para concurseiro do YouTube. E esse é o terceiro vídeo que eu faço aqui no canal sobre o INSS. Eu queria falar rapidamente os outros dois que eu fiz porque estão todos conectados. O primeiro eu fiz no final de 2018. Na época eu falava, olha, esse concurso do INSS, dada a posição do governo, o que eles planejam fazer, reformas administrativas e o INSS está vinculado ao Ministério da Economia do Paulo Guedes, esse concurso não vai sair. Eu, se fosse você, abandonava esse concurso de uma vez, ou então, se você não tem essa coragem, pegue matérias de outros concursos, começa a mesclar algumas áreas para você ter mais oportunidades. Isso em dezembro de 2018. Esse ano, se não me engano, no começo desse ano, saiu o decreto autorizando o INSS contratar militares e nativos. Eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso, fui muito criticado, algumas pessoas interpretaram mal, principalmente os militares, ficaram meio chateados, porque eu falei que o lugar do militar não era lá dentro, e algumas pessoas falaram que qualquer pessoa fazia aquele serviço, etc. E eu continuo mantendo a minha posição de que não. Então agora é realmente oficial, né? Saiu no Diário Oficial da União, já estabeleceu uma comissão para criar um processo seletivo simplificado. E tem dois vieses esse processo seletivo, né? Um é os servidores aposentados, e outro são os militares inativos. Eu queria abordar primeiro o aspecto dos servidores aposentados. Eu acho, particularmente, que isso é até bom, porque é inegável que a gente tenha uma crise fiscal, é inegável que essa crise fiscal vai se agravar, dadas as circunstâncias que estamos vivendo. Então é interessante, sim, você pegar um servidor que já conhece o órgão, já trabalhou, já conhece a rotina de trabalho, e o salário da pessoa caiu muito, e aí é voluntário. A pessoa fala, ah, eu quero voltar para ganhar um pouco a mais, estou aqui na aposentadoria sem fazer nada, estou no ócio, enfim, e volta. Isso é beleza. Inclusive, a Receita Federal fez exatamente a mesma coisa com os analistas e os auditores da Receita, né? Em vez de abrir concurso novo, chamaram os aposentados, e voltou lá mais de 100 pessoas, se não me engano, compondo o quadro da Receita para não abrir concurso público. Já a parte dos militares, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mantém a posição. Acho que é horrível, é terrível. Quando você tem uma empresa, e aqui o INSS seria o equivalente a uma empresa, e você tem algum problema de produtividade, de gestão, não está conseguindo cumprir meta, não está dando conta da quantidade de serviço, cara, você não faz uma força-tarefa com um funcionário temporário. A Google não pega um monte de 100, 8 mil funcionários temporários, vai fazer uma força-tarefa aqui para agilizar o processo. Cara, você investe em tecnologia, você investe em pessoal, recrutamento, treinamento, assim, gestão. Então é uma coisa terrível, terrível em todos os aspectos administrativos da coisa, e abre um precedente horrível para o serviço público. Imagina, a Receita Federal está precisando de gente lá. Em vez de abrir concurso, chamam os militares, porque a reforma da Previdência, né, se você não está sabendo ainda mais ou menos, ela autoriza, entre várias coisas que foram modificadas, os militares exercerem serviços de natureza civil com um acréscimo de 30% sobre o que eles já ganham. Então é basicamente isso. Então está precisando de servidor na Polícia Federal, na parte administrativa, chama os militares. Fica lá seis meses, um ano, depois eles vão embora. Ah, no MPU, ah, não sei aonde, no Ministério e tal. Então isso cria um precedente terrível para a administração pública. E o outro ponto é justamente sobre um próximo concurso do INSS. Já falei em 2018, olha só, hein, um ano e meio atrás. Quem me ouviu lá, foi duro, ouviu falando, não estude para esse concurso, mas a pessoa já estaria um ano e meio estudando para outra carreira, plenas condições de passar em qualquer concurso público do Brasil estudando mais de um ano. E agora isso se agrava mais ainda, porque é oficial, vão contratar mais de 8 mil servidores aposentados e militares para dar conta do serviço lá. Então não tem perspectiva de concurso para esse ano, de jeito nenhum. Para o ano que vem, de jeito nenhum, já não tinha. Com a crise que a gente está vivendo, esquece. Então é duro ouvir isso, principalmente se você investiu o seu dinheiro e caiu na lábia de certas pessoas, e eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Mas ainda há tempo, né, em 2018 eu falei isso, porque desde 2016 tem esse papo. Desde 2016, ah, tem que, o concurso do NSS é iminente, mais de 15 mil vagas, o maior concurso do Brasil e não sei o que, e todo mundo naquele furou e tal, e por isso que eu gravei o vídeo de 2018, falando, gente, o último concurso chamou 800 pessoas, mais ninguém. Tem gente que tirou 104 pontos líquidos na SESP, não foi nomeado, ficou em segundo lugar, mas só tinha uma vaga. Não foi chamado. E isso se agrava muito mais agora. E aí entra o aspecto ético, e é o porquê que eu estou gravando esse vídeo, né? Assim, eu não tenho nada contra cursos preparatórios, sou parceiro de alguns, estudo por curso preparatório, já estudei com alguns cursos, conheço professores donos, mas eu acho que existe uma oposição ética entre o setor de marketing e o que é ser ético, o que é ser verdadeiro, o que é ser um ser humano bom. Porque o intuito de uma empresa, de forma geral, é lucrar. Ponto. Essa empresa existe pra isso, vamos ganhar dinheiro. Nada de errado nisso. Só que, cara, eu estou gravando esse vídeo porque eu vi uma matéria em vários sites diferentes de concurso público, falando isso. INSS inicia processo seletivo simplificado. Aí o candidato já vai, meu Deus, é agora, é agora que eu entro nesse órgão, meu sonho, eu estou estudando há três anos, esse concurso não sai. Aí entra lá, tem no rodapé, falando que é pra militares e servidores aposentados. E ainda tem a cara de pau de falar assim, olha, é mais tempo pra você estudar. Fica mais um ano estudando com a gente, compra aqui, tem promoção no nosso curso. Então, é um problema ético que vai de encontro com o marketing. Porque, assim, o marketing tem que vender, tá certo? Ele tem que vender. Fala, ó, a gente já tem um curso gravado desde 2016, com edital de 2015, tá emperrado aqui, você tem que vender isso aí, cara. E, ao mesmo tempo, tem a realidade, que é um concurso que provavelmente não acontece ano que vem. Esse ano, sem chance nenhuma. Provavelmente não acontece ano que vem também. E aí, os caras não conseguem falar a verdade. Então, eu vejo um problema moral conflitante aqui. É, abordei tudo que tinha pra falar. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Esse canal só existe porque vocês opinam aqui embaixo. Então, me diz o que você acha disso tudo. O que você acha do concurso do INSS, dos militares lá, dos servidores aposentados, do conflito de ética e marketing que eu falei. Comenta aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever. Somos mais de 200 mil inscritos aqui. É o maior canal de concurseiro pra concurseiro do YouTube. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, galera! E aí